Hoje eu vou jogar aqui de Bari, que eu tava com saudade, cara. Tava com a saudade de jogar de Bari Onix, fazia tempo que eu não jogava com ele. E tem que tomar muito cuidado jogando de Bari, porque aqui ele é bem fraquinho, então qualquer coisa consegue me mandar de arrasta pra cima. Acho que o lugar mais safe pra mim é água, né? Se eu conseguir me tacar lá dentro da água, pouquíssimas coisas vão conseguir me eliminar. Vamos dar um tibum. Então, isso aqui é um problema. Opa, erros técnicos, tive que começar a gravar aqui de novo. E até que essa animação de comer do Bari é muito bonitinha, né? É, chegou um treque da destruição aqui, bom, de costume. Mano, olha a quantidade de carne. Mano, que chacina que aconteceu aqui? Ah, tem um Rex ali me encarando forte. Tem um Alossauro me atacando, cara. Pra que, Alossauro? Pra que? Bom, eu ia fazer Revenge Kill, mas sinceramente esse Rex é muito lerdo. Então eu desisti. Jogando aqui de Dakota na praia. Olha só, ficou até de dia. Que clima bonito. Será que eu consigo caçar alguém aqui? É não, se bem que já tem carne, vai. Seria muita sacanagem. Tentar caçar esse Zugi. Será? 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 Ah, não. Nossa, não dá não. Ele ficou perto de morrer? Nossa, ele ficou muito pertinho de morrer, véi. Se eu fazer o Zugi acertar uma mordida nele, se pá que rola. Calma, passaram o meu dos dois. É não, deu ruim. Mas então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tô sendo perseguido? Não. Valeu, falou e fui isso.